Saudações a todos e bem-vindos. No último episódio, um monte de coisa aconteceu, né? Descobrimos a nossa identidade de gênero, enfrentamos outros super-heróis, enfrentamos caipiras homofóbicos. E agora então é hora de dormir e ver o que mais vai acontecer com o nosso super-herói. Ficou à vontade para usar o quê? Ah, usar a base do Pipa, legal. Então você não vai estar no combate hoje? Come on, Gamersfield! Ah! Olha quanta coisa! Tem ainda uma grana, hein? Muito bom! Então, é hora de dormir! Sabe, eu só quero que você conhece que... qualquer coisa que aconteça, a mamãe sempre te amava. Boa noite, sábado. Boa noite! Essa é a hora que as creeps saem. Mas, infelizmente, para as creeps, a outra coisa que saem lá é uma chave. Vamos vir vestir! Superherói Ativar! Vamos ativar! Bora! Olha a situação! Ah, cutie... Não se esqueça que você pode usar seus snap-n-pops para machucar coisas. Até a próxima, amigo! Ah! Quem está lá? Oof! Não! 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 Não, não! Não, não! 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 Ok, onde eu vou achar essa chave agora? Aqui? O dedo de bronze? Será que é aqui mesmo? Ah, então eu sou seu ajudante. Capitão Diabetes, eu sou o quê? Ah, eu sou o Capitão Diabetes, e essa é a minha espécie de franquia. Ah, ok. Então, vamos lá fora, né? Eu preciso comprar um pouco de cerveja. Desculpe, mas o Capitão Diabetes não pode deixar você dirigir. Eu estou bem para dirigir, ok? Ei, sai daqui! Ei, dê-me as minhas ferramentas! Você não está em condições, senhor! Eu estou bem, ok? Olha, 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 eu estou bem, ok? Dê-me as minhas ferramentas, por favor. Eu lhe retorno amanhã. Dê-me as minhas ferramentas, você c******! O quê? Derrote Randy! Você acha que eu posso dançar com isso? Vamos lá! Descute ele, meu filho! Então, vamos lá. Vamos congelar ele primeiro. Vamos congelar ele primeiro, né? Vamos ver o que você faz, Capitão Diabetes. Ok, soco com repulsão. Remetir aqui também da proteção e... Repel inimigos e aplica lentidão. Legal lentidão, então vamos esse primeiro. Aumenta o ataque, purifica e cura. Vamos aumentar o seu ataque, então vai. Aumenta o ataque, então vai. Primeiro eu vou ficar um pouco mais longe de você. Ah, não. Escolhi o meu. Ah, tá bom também. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não tanto. Não, não. Toma fogo seu pinguço. Hã, tá bom. Oh shit, am I on fire? Stand back, sidekick. I'll take care of this. Diamina! Now I've got a shield that will absorb damage. I'm not even buzzed anymore. What do you say you just give me those... I can't believe I did that without falling. Oh shit, I'm still burning? Go on, sidekick. Kick their ass. I'll invocar... Ah, Moisés cura, então... Ainda não precisa. Why you gotta disrespect, bro? What to learn, sidekick? Oh, sure, mess with the sober guy. Hey, you kids want me to pick you up some candy from the store? Just give me my keys. No, thank you. I'm fine to drive, I'm fine. Look at me. Ah, supremo pronto. Quero ver esse supremo do... Do diabetes. I'm somewhere. Tell them what you're made of, sidekick. Ah, that's the America. Is this America? Vai lá diabetes. Onda de frutose mortal. É isso aí. Ah, no, 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 no. Não, 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 não. Eu vou me. I'll get those keys right after this short little nap. I'm fine? Sim, você morre. Tudo bem, Sighthook, nós temos um trabalho para fazer. Vamos lá, há uma curta para a humanidade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero mudar um pouco os poderes... Ah, vou deixar assim mesmo... Que bagunça que está isso aqui, né? Eu não tenho a minha própria base secreta, mas se eu fizer, pelo menos eu vou limpar ela antes de que eu tinha superguestos que virem. Eu não poderia mesmo montar a pedra para nós. Bem feito, Tadkik! Esse corte vai nos levar ao coração do Downtown Softpark. Vamos lá, Tadkik! Não se preocupe! Vou tomar alguma coisa aqui para interagir... Opa, tem uma mochila aqui... Tadkik! 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 Meu ex tava... Ojuk? Tadkik! Nós podemos fazer algo para acabar com o portafalho. Minha direita vai fazer apenas uma coisa. Meu Deus, o cabelo está fechado. Sim, não há muita coisa. Ok. Ok, você vai. Precisa insulina. Precisa insulina rápido. Eu acho que isso é extremamente inseguro o que você está fazendo, mas tudo bem. Será que dá para abrir aqui? Não, não dá. Ok. 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 Aqui, sidekick! Eu tenho uma ideia! Oh, claro! Você pode decidir, sidekick! Lá vai ele! Depois... depois você! Ok, vamos lá então! Vamos invadir esse local aqui! Super adequado para uma criança estar! O que você é, leprechaun? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aêêêêê Suco de cavaleiro, meu deus do céu. Ok, nós temos que ir para a strip club. Wow, eles são realmente, uh, movimenta. Não se preocupe, não é? Nós somos supercuros. Nós podemos lidar com isso. Uma das mulheres tem informação sobre a missão de cavaleiro. Mas quem? Nós temos uma coisa que podemos fazer. Nós temos que pegar alguém e levar ele para a VIP. Fim alguém e me encontrei lá. Um taste of that spicy snatch and you're a goner. Next up is cinnamon. What's the legal strip club age? I don't remember. Can't talk right now, guys. Too busy dropping these jams. Ah, vocês aqui. Você me lembra de um jovem. Você tem bolsas, filho. Acabei de ter alguns novos produtos para você pôr em todo lugar. se você pegar, eu sou de ser nem ele. Vou pegar isso aqui também. Isso deveria nos botar, não é? Vamos limpar isso aqui. Se você é um item de missão. Deixe-me o seu DJ. Você tem um dinheiro na sua coisa ou outra? Estrela! Vem quando você está seco! Você sabe que você é tão pequena! Não! Não! Vem quando você está seco! Agora eu tenho duas Vem quando você está 21 e eu vou deixar você secar na minha implanta Vamos tirar uma foto para guardar de lembrança desse bombeiro Pronto Pronto Tem a Barça Obrigado Bem-vindo na 잡ra Você tem duas meninas prontas? Então essa é sua amiga, né? Ela é fãinhada Isso é certo, você gostaria de cuidar dela? Eu não sei, ela é uma coisa bem curada Eu gosto de eles curtir Você pega o que com o impedimento de conversa. Vamos, faça algumas danças. Eu estava achando que nós pudéssemos ir lá e falar por um pouco. Sim, primeiro nós fazemos danças e depois nós falamos. Oh, ok. Ah, ok? O quê? Então, você é um garoto que nunca teve danças de uma garota com um tato de pênis? Ei, nós não voltamos aqui para falar, bebê. Sim, não falamos até que você tenha terminado com o nosso trabalho. Oh, tudo bem. Ok, sidekick, você sabe o que isso significa. Ahn? Ok, lá vamos nós, né? Oh, não! Olha, eu não vou pagar por isso. Vamos lá! Ok! Que tipo de movimento foi isso? Jesus, meu amor, você está estando na V.I.P. room. Ah, vamos lá. Vamos lá, você está matando meu buzz aqui. Ah! Eu tenho um risco para fazer. Olha, eu não vou pagar por isso. Ah! Ah! Ah, f***! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Ah, não! Ah! 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 Não é isso? Ah, mano! Então, o tipo de trabalho vocês fazem? Você tem que dançar com a garota que tem que tem que fazer aqui? Por que você sempre está falando de um estripeza com um estripeza com um estripeza? Sim, sim, Classy. Ela é sua nome. Ela é Classy? Sim, Classy com um I e um cinto que hangia da C que faz o L da ASS. Claro! Hemos a tato. Nós temos a nome, no Kid. Cone! O que você está falando? Isso é a pior VIP experiência de vez. Sim, tudo eu fiz foi ficar com você. Você não está indo não há. Eu sou o vencedor ordinário. Eu sou o Capitão Diabetes. O que? Minha piqueza e eu simplesmente usaram os nossos poderes de espalho para extrair a informação de você. Você não vai sair com isso, Capitão Diabetes. Ah, porra, meu boner está me desligando. Sim, tudo que eu fiz foi ficar perdido. Ah, tem esse obstáculo aqui no meio. Vamos ficar aqui. A morro. A morro. A morro. A morro. Não, 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 não. A morro. A morro. Isso não está dançando claro. Ah, então eu comprei. Eu vou te chamar o senhor, olhe homem, não recente! Eu vou te chamar o Better Business Bureau e te dizer que você só me deu me meio de um chum! E aí Eu conheço a mulher em Cambodia que vai dar um jogador e ensinaria a bola para o preço de um O que é o nervo da filha Eu tenho um grupo que me e 4 amigos 30% Eu tenho mais um espaço de artefatos, muito bom Eu tenho um espaço de desmarrão 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 Eu preciso de um espaço de desmarrão Eu preciso de um espaço de desmarrão Eu tenho 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 um espaço de desmarrão Ok, como eu chego ali? Ah, excusez-a, da lá, excusez-a Ah Yeah I think we've got the making of a real knockout drink Hmm, I wonder if it needs one more thing Hmm, do you think it's gross enough to knock the DJ out of the commission? Oh, God, oh, God Farf! Sorry you had to see that sidekick But nothing in this world makes me more angry than farf And awakens the deep-seated rays that I harbor within me I wish it didn't have to be Farf! But that'll definitely take the DJ out long enough for us to call out Classy Ok, we'll put the artifact here, I'm almost forgot Ah, the artifact here is different, so... I'm going to put the Giroscópio of Washington It's a thing that I have, so... Okay, who's kids are you? Get back! I'm going to take a little bit of my money I'm going to take a little bit of my money I'm going to take a little bit of my money Outro Gin Tonica! Uh, that's an awful skepticism of one that we learned with, so... I mean, I've been inspiration from the brand, so... This fear of the dried grapes everywhere! Oh, oh man, I think someone farted in my drink, guys. I'll be right back. Be sure to see if you interest. Aie. Wow. All right, guys, put your hands together. Let me show you the situation. These things are about to get a little bit hot. Let me say, please welcome Classy. That's right, guys. Let's get her on out of here. That's Classy with an I and a little dick to fuck the hell out of the ASS. Give it up for Classy. Hey, what you calling me out for? Oh, I ain't on stage yet. Wait a minute. You ain't the DJ. That must be her new kid. Oh shit, it's 5-0. Cops are here. Dr. Hurt. Let's go. Corb deslumbrante, what is he doing? Let's see. He went through here. Mas o lugar que eu possa tirar depois, duro. Mas o lugar que eu possa tirar depois, né? O que você está fazendo? Não pode voltar aqui. Sim, não se esqueça. Vem cá, senhora. Se inscrever. Você quer ir para ela? Você tem que ir por nós. Brincou-nos. Vamos lá, senhoras. Comprinada, senhoras. Se inscrever no canal. Parece que temos um almoço especial para vocês hoje. Os dois assolos que furaram o meu bebê estão a ficar fãs na face por nossas amigas amigas! Vamos lá então! Ok, vamos congelar então esse pessoal. Ele faz o momento da Elza do Frozen. Dê-lo para o Fuchsia! Ok, vamos ver que é congelado aí! Dê-lo para o Paris! Uh-la-la, preciso dizer mais, galera! Nós temos que ganhar o mundo, Sackhead! Continue a mover! Vá lá, Sackhead! Apenas estava muito mais saborosa aqui, isso é isso! É Esmeralda! Vamos para o fim da sala! Oh, não! Eu não estou misturando com essa coisa de combate! Sackhead! Ah! Tem que ir avançando ainda! Você só quer chegar ao longe do mundo mais rápido e seus pequenos nex podem te levar! Espero que você tenha algum atacamento rápido! Ok! Tem que ir avançando! Vamos morrer! 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 Não sei! Descubra de caustizão, assim! Vamos morrer! Clássico, abaixo da sala de cima, rápido, rápido! Não, 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 não. Ok, pessoal, melhor olhar para essa garota, porque ela vai ficar na sua boca, é Ronda! Nós temos que ir na rua, não posso continuar indo! Com licença, eu tenho que passar. Poderes Cósmicos! Disparar! Estou tentando! A cidade de Comandos Corretos Eu estou contando você! E aí, quem? Oh, vocês lindos vão lá, gente! Vai ficar com menos, Boote! Olha lá, lindos e lindos! Aqui vem a Queen de Crippies. A mistress de BDSM, a dominatrix alienígena. É a Spontaneja Boote! Ei, querida, você não está listo para essa Boote. Eu vou te machucar em minhas booteias. Eu ouço que alguns minerais precisam de machucar. Você conseguiu, booteia! Oh meu Deus! Ele vai te machucar vivo com o seu sangue do rosto! Haha, vamos fugir! Se você fugir agora, você pode morrer sobre isso. Ei! Você vai pagar se você põe em minhas boobas, b****. Eu vou te machucar em você até que seus olhos saibam de cabeça. Uou, p****! O Spontaneus Boote vai te machucar, filhos! Você tem que correr como o diabo! Aqui vem a morte de Spontaneus Boote! De novo! É, acho que foi só pra mostrar o quanto de danos isso aí causa, hein? E o ponto de vida dela é infinito ainda. Ok, como é que eu escapo daqui? Aqui vem! Minha booteia está hungry por sangue, baby. Fuja! Se você fugir agora, você pode viver pra brigar sobre isso. Não, não vou empurrar pra trás não! Desculpa, senhoras e senhores, vamos pegar uma banca. Vamos sair daqui! Você quer alguma coisa disso? Aqui tem um pedaço. Ah! Isso já está fermentando por um tempo agora. Ah, meu Deus! E agora? Eu ouço que há alguns minhas que precisam de... Não! Você conseguiu, Boote! Não! Ai! Você está morto! Eu vou tentar de novo! Ah, voltou desde o começo, mas agora pelo menos eu já sei que eu tenho que fugir... Rapidamente! Agora eu vou ter que conseguir escapar. Vem por mim, senhoras e senhores! Desculpa! Ninguém está permitido voltar aqui! Sim! Desculpa! Vem por cima, senhoras e senhores! Vem para Darby e seu psíquico precisa perguntar aquele estripeiro! Você quer chegar com ela? Você vai ter que ir por nós! Traga-o! Tudo bem, pessoal! Este é o seu DJ de volta do bairro. Parece que temos um alimento especial para você hoje. Os dois assustos que furtaram no meu bebê estão a ficar desculpados na boca pelas nossas amigas bonitas! Desculpa, senhoras e senhores! Estamos aqui para a classe! Vamos lá então! O mais rápido possível para a frente! É meu turno? 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 É minha cara そうado agora! O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Hey, você, você, acorda. Não apenas qualquer tecnologia de tex-mex, tem que ser algo extra especial. Me salva, Mugger Furman! Você sabe o que fazer, novo garoto. Estou vivo? O que aconteceu? Quem é você? Espera, Inês. O que aconteceu? Eu achei que eu morro de diabetes. Eu me lembro de ver uma vida brilhante. A mão de Deus me levou. Depois, alguém me pôde no meu rosto e eu estava morto. Eu posso, quase, sentir-me. Uau, seu fator pode realmente mover objetos em tempo. Isso é impressionante. Agora, vamos voltar para o próximo vídeo. Coom-France. Nós encontramos uma mulher, mas ela esclareceu para o restaurante italiano. Estou solicitando vaca. Você ouviu ele. Todos Coom-France para o Booker de Faggatini. Sou muito poderoso. Eu disse, você sabe o seu problema? Você é um alcohólico. Você não. Eu disse, eu disse, você não pode ir até um dia sem o scotch? Você é um alcohólico? Eu não entendi como essas pessoas podem ficar em cada noite. Eu mei, eu mei, mas se você está ficando um cachorro em sua face, você obviamente não está feliz com o seu marido. Eu acho que muitos dos ruggies do o que eles fazem. Porque eles são um alcohólico. O que eles estão? O que eles estão? Eu vou te dar um prazer em algumas placemats. Olha, ela está aqui. Você não tem ela? Você não tem ela? Ah, agora eu tenho a guaxininha, agora... Agora sim eu vi vantagem. Ei, vamos, nós temos que pegar todos esses pastas e os maus para os clientes. Esses caras parecem perigosos. Ei, você sai daqui! Que surpresa dessa, eu não imaginava que ia levar um tapa desse cozinheiro. Quem quer o primeiro corte? Estou te enviando para casa com a mamãe na bagulha. Que bem com o que você sabe fazer. Garra que dá seu treinamento. Vergulha na luta e... Causa dano e troca de lugar que ele... Ok. Vamos lá, vai para o meio da ação. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso não faz sentido! Cigar! Não dá pra ver, meus amigos estão assistindo. Essa cozinha está em calor! Você vai limpar tantas potas e panas por isso? Eu vou transformar você em uma brachiala que faz a mão de água! Olha isso, meu irmão! Eu vou fazer algo muito caro! Ah! Olha isso, meu irmão! Ei, irmão, você já foi espalhado antes? Eu não gosto muito do som! Você já lavou uma caixa de graça, irmão? Você vai... Eu vou te ensinar com a carne e arvorear a gordura. Eu vou te ensinar! Ah! Você quer uma creme fresca com isso? Eu não sei! Olha, eu estou caindo em todo o lugar! O Kuhn não vai durar muito nesse momento! Calma, eu não consigo curar o Kuhn ainda, então... Vou congelar esse cara... Vou chamar o Moisés! Vai lá, Moisés! Salva a galera! Essa tudo pra você conseguir! Muito bom! Eu vou te dar um brilho Hold still Now that's a left-handed spatula Sorry to break up the pizza party I'm gonna debone you, kid Let's see, what would reduce these fools to cinders Oh, I know Wrath of Kite Quero ver o especial do Guaxinim Ih, esse chefe é chato Fica curando todo mundo Vamos lá, Guaxinim Olha, ele ataca todo mundo Vamos ver isso aí You bastard, my body is sacred Like a distaste to Joseph's altar I'm gonna make a nice parmigiana out of you I'm totally in the shit here Tell them what you're made now, butthole Congelar esse cara aqui Vai prestar de ser bobo Derexando um golpe para a justiça Eu amo ele Tocque-lhe-me, prepare-se para o ataque Se eles me tocam de novo Eu estou fazendo vocês todos buster, boys Oh, eu estou? Ok Aê, não vai curar ninguém não Não, eu estou fazendo o que não Eu sou o meu manto, eu tenho o que eu amo Eu estou com o teu caro O que é que é isso Vem, vem contra Nós temos isso, Sra Nós temos isso, Sra Estamos esperando, pego Você está esperando você? Ele está esperando Eu sou uma e-be-a-be É só Eu sou um Eu sou um Do that again and I flatten you like a piadina Thank you later I still make you squeal like a sow You fuck with your coon, you answer to his friends, right guys? Yeah, yeah, we'll get around to it Okay, see you guys later, we're going to go do some real super hero shit Oh, those carbohydrate crusaders were no max for the coon and friends, huh, sidekick? Classy must have gone this way, but the path is barricaded I can easily lift this out of our way But I can't use my apple juice without insulin to bring me back down Hmm, maybe we can trigger my diabetic rage somehow Wait, that's it Your fart, sidekick Your terrible farts that throw me into fits the bag Of course, the coon wasn't trying to make me feel insecure when he told me that my mom's farts gave me diabetes He was trying to help me unlock my true powers We've got to get through there and get the classy sidekick For the good of self, or for coon and friends I need you to fart on my face Don't be sad Don't be sad Don't be sad Don't be sad Alright, ready when you are Out of the way We did it The path is clear It's hard for me to lose control of myself But if we're ever in a garage situation like that again, sidekick Know that you can fart in my face What's up? That's the guy, baby, said it's clear Boogers and cum Boogers and cum Boogers and cum Boogers and cum Ah, descobri quem era que estava roubando os gatos Ah, descobri quem era que estava roubando os gatos Ah, descobri quem era que estava roubando os gatos Ah, descobri quem era que estava roubando os gatos Ah, sim, sim, cacete diabetes We found missing cats A whole room of them Dude, scramble is one of them? Ah, negative None of them are fat enough Then what about the girl? We're still tracking her We have to find out where she knows Get going We're still close, I can smell it Come on, sidekick There could be a boss battle coming up Better make sure you're stocked up on healing items And have your best artifacts equipped Now with a hell of a tip Ah, pedala Haha, muito bom Uma luta com o chefe, hein Vamos lá, vamos lá Hold on, sidekick, sounds like there could be trouble behind that door There's someone in there Get ready One, two Diamine! See, I told you the cops were chasing me And you led them here, you stupid bitch Uh-uh, who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? Let's dig it up, classy These kids are cops? That ain't no cop That's Captain Diabetes When he was born, his mom farted during labor And it gave him diabetes That he uses to fight crime That is not how people get diabetes If they aren't cops, then we can shoot them Along with this bitch, too Oh, shit Y'all turning on me? I knew I shouldn't have went into business With y'all Tony Sopato-looking motherfuckers So long, Captain Diabetes Let's see your diabetes savior now Uh-oh What the? I want my keys! I don't have your keys, man They've been wasted on red wine Red wine drunk is the worst drunk there is Let's get the fuck out of here All right, Captain Diabetes This is it Give me my fucking keys You are in no condition to drive Then, die Ok Ok Lá vamos, boss Só que eu quero mudar Consigo mudar? Não? Ai, não sei se tiralhado Eu quero Passo rápido E Super Craig Super Craig Agora vamos lá Mara que dê certo Você está sendo irreconível, Sr. March Deixe-me chamar sua esposa Deixe Sharon fora disso, seu pequeno p*** Uh-uh, isso não é verdade Vocês não podem estar usando seus p***s para speedar o tempo e passar o tempo de pessoas Deixe-me chamar o tempo de pessoas Olha lá esse cara Olha lá esse cara Não consigo não Não consigo não Olha lá, por que eu não posso bater É porque eu não posso bater Então, vou enfurecer ele vai F*** on, dance. Why you keep letting him hit you like that, duck or something? Oh, I think my balls just retracted into my abdomen. Shit, shit, hang on, Sharon's texting me. I can't type, why the f*** can't I type? Why my thumb's so big? Hey Siri, f***ing take a note and tell my wife. F*** off, fighting. Poop emoji. Now you see me? You really need to sign up for... Hey, hey, Mr. Mark. I put him in a very bad position here. I'm going to energize the Super Craig, so. Don't move back! E aí E aí E aí. E aí 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 Onde eu queria agora? Eu não acho que ele sentiu isso . . . . . My keys! Make those little bitches hurt, baby. Oh, man, she sounds pissed. Which one of you assholes told Sherrod I was here? Vamos lá, Flash, dá um fim nele! Vamos lá, Flash! Vamos lá, Flash! Vamos lá! Vamos lá, Flash! Vamos lá, Flash! Vamos lá, Flash! Vamos lá, Flash! Vamos lá, vamos lá, ou eu chamo seus pais! Desculpe, senhora Cartman! Por favor, não diga minha mãe! Vamos lá! E quem é essa mulher estripera? Estas amigos me ofereceram proteção! Bem, ela não está aqui! Vamos lá! 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 factor de sneaky seis anos! Vamos lá! Vigilante? É , ele não é amor! Esodiste numa casa, a man, está bom! No! mais de crime. Você só continua fazendo a sua parte em pegar o chefe nas ruas. Ou talvez eu comecei a lidar diretamente com os russos. Ou com os chineses. Ou com os 6ª. Oh, man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh, no, you know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well, then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. You've got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume, and wait for a message from the king. How did you do that? That was dumb. Poxa, que bronca que eu levei. Então é isso, gente. Hoje eu encerro por aqui. Muita coisa aconteceu essa noite em South Park, hein? E pra saber o que mais acontecerá, não esqueça de assistir os próximos vídeos. Fique à vontade pra deixar seus comentários, sugestões. E aguardo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado e até mais.